Um fornecedor com preço muito bom, porém tem alguns detalhes que você precisa saber antes de estar comprando com ele, tá pessoal? Porque nem tudo é mil maravilhas, como todo mundo acha. Galerinha, vamos lá. Esse fornecedor que eu tô passando pra vocês, o nome dele é Glamour Jeans, tá? E, assim, ele é um fornecedor muito bom, é muito barato, você vai encontrar peças com ele. Tem calça na parte de R$ 26,00, você entendeu? Só que daí, o que que acontece, né galera? Nem que nem eu falei, nem tudo é as mil maravilhas. Então, assim, o que que acontece pra você ter uma noção? Quando você vai comprar com ele, tem que ser na grade. Essa já é a primeira parte que é um pouquinho mais complicada. Segunda parte, que é um pouco mais complicada também, é que às vezes as numerações não batem. Vê, você pega uma numeração 36, dá um 34. Um 38, dá um 38 mesmo. A 40, às vezes dá um 42. Então, não bate a numeração, às vezes pra mais, às vezes pra menos. Quando vem pra menos, é pior. Agora é pior. Porque, assim, peça pequena é difícil de vender. Peça maior é mais fácil de vender. Porém, peça maior, o que que acontece com as peças maiores? Peça maior, a galera não quer fazer. Porque gasta. Dá um gasto você fazer, pô, fazer tanto calça, shorts, bermuda, tudo em formato maior, você entendeu? Então, o pessoal acaba não pegando. Então, beleza. Fechou. Até aí tá tudo bem, beleza. Vamos que vamos. Mas eu quero saber, fazer o fornecedor. Glamour Jeans. Fornecedor bom pra caramba. Peças a partir de R$26. Se encontrar ali shorts, às vezes R$17. Se não tem ganhado, tava um short de R$17, R$18. Então, tem muita opção pra você tá comprando com eles lá. Outra parte meio ruim. O valor só é aceito se for no dinheiro ou no Pix. Eu acho que nem no Pix vai. Acho que é só se for no dinheiro esse valor menor. Se for no Pix ou no cartão, já é outro valor. Daí sobe mais o preço pra você tá pagando com eles. Óbvio. Óbvio por quê, né, galera? Isso é meio óbvio por quê. Mas é um ponto negativo também. Parte boa. Preço barato, você vende rápido. Você compra uma calça de R$25,00, vende a R$50,00. R$25,00 não. Vai colocar R$30,00. Você vende a R$60,00 pra você ganhar 100%, um exemplo. Você já vende rapidinho. R$59,90. Você vende muito rápido uma calça nesse valor. Mas é aqueles prós e contras, tá, pessoal? Tô colocando algumas imagens aqui pra vocês verem. Do fornecedor, dos produtos. Parte ruim também, ele só trabalha com feminino. Não tem masculino lá. Eu já dei uma olhada. Não tem masculino. Porém, o masculino é mais fácil de você encontrar do que o feminino. O masculino você encontra ainda grade aberta, solta e tudo mais. O feminino é mais difícil de encontrar a grade solta. Por quê? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta, tá? O feminino vai até menos tecido do que o masculino. Porque o masculino normalmente tem bolso. O feminino já não tem bolso. Então, tem esses detalhezinhos mínimos aí que acabam pesando na compra, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. O fornecedor aí pra vocês. O contato dele tá aí também. Chame ele lá. Faz sua compra. Ou vai até ele. Vou deixar o endereço também. Daí fica a critério. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos. E boas vendas. Tchau.